Fala galera, hoje estamos mais uma vez num bate-papo aí sensacional com ele, tem mais de 110 mil inscritos já no YouTube, está estourado, é aqui de Balneário Camboriô, olha só galera, quem é que está aqui hoje comigo? Ele, Henrique Martins. Bom bigodinho rapaziada, desse jeito. E hoje o dia está top, né? Hoje o dia está top, o Balneário está lotado, estamos num sabadão aí. E mano, o Tom quer saber toda a minha história, eu vou contar para todo mundo a minha história, o que eu passei na minha vida, que não foi muito fácil, né? Eu vou contar tudo nesse bate-papo aí, né mano? Pô cara, estou curioso para saber e acredito que vocês estão. Galera, vamos para o bate-papo então? Olha aí galera, para onde a gente passa, o bigode é conhecido, ele que já tem 110 mil inscritos no YouTube, a galera aí pedindo para tirar foto, no meio da entrevista aí, olha só. Faz um minuto galera, que cheguei aqui na Barra Sul, o bigodinho já é conhecido pela galera já, hein? Olha aí galera, olha só quem está com a gente aqui hoje, aqui no Porsche, o Porsche Cast, aqui no bate-papo aqui no canal. Henrique Martins, o bigodinho, ele que já está com 110 mil inscritos. Cara, o cara é estourado, tem uma história imensa pela frente, luta, batalha, tem os dias de glória também, né? É, mano, tem, tem. E nada mais do que fazer um Porsche Cast desse aqui, bate-papo desse nesta vista sensacional, onde a gente está passando aqui agora em Balneário do Moriô. Aqui é a Barra Sul para a galera que está acompanhando no canal aí o Barco Pirata. Olha só gente, olha. É muito enorme esse Barco Pirata. Galera, olha só. Então, bigodinho, o que que tu me diz aí dessa trajetória aí, 110 mil inscritos. 110 mil inscritos, mano. Quando, qual foi a maior felicidade quando chegou nesses... Cara, quando eu cheguei nos 100 mil inscritos, mano, eu te juro, eu me ajoelhei no chão, Tom, e chorei, tá, mano? Porque era um bagulho que era muito um sonho meu, era bater 100 mil inscritos. Só que como eu gravava no canal do Jonathan, tipo, a gente cresceu muito no canal do Jonathan, batemos 1 milhão, 2 milhão no canal dele, Eu esqueci um pouco do meu canal, aí eu falei assim, porra, mano, será que eu vou conseguir? Mas graças a Deus, mano, cheguei nos 100 mil inscritos e, cara, foi só sucesso, mano. Daí, então, a minha vida está sendo só bênçãos esse ano, sabe, o Jonathan? Eu tenho acompanhado muitos vídeos do bigodinho também e tem várias parcerias também, né, bigodinho, que te ajudam aí no vídeo, porque montar toda uma logística também é... É, porque não é fácil, né, mano? Olha o alargamento que ficou, cara. Olha aí, gente, olha só. Fantástico, gente. A galera aí, ó. Muito grande, mano. É fantástico. E nada mais top aí do que fazer um bate-papo aí nessa vista aqui fantástica, né? É linda, né, Tom? É top. Então, bigodinho, vamos falar agora como é que surgiu ser youtuber. Então, cara, assim, tipo, quando eu cheguei em Balneário Camburu, né, mano, eu cheguei em Balneário Camburu, praticamente ferrado, tá, mano? Eu tinha um golzinho quadrado e uma motinha, uma 125. Aí eu cheguei aqui procurando trampo para no terceiro dia de Balneário roubar minha moto, mano. Pô, terceiro dia. Terceiro dia de Balneário roubar minha moto. Então, tipo, porra, já foi um desespero para mim, né? Não conhecia nada de Balneário Camburu. Aí comecei, comecei a trabalhar numa loja de carro, mano. Trabalhava vendendo carro e lavando e fazendo tudo, né? E num dia desses, o Jonathan Santos passou na loja lá e perguntou se não tinha um carro para levar ele para gravar um vídeo. Aí eu já acompanhava ele, né, mano? Na época ele tinha 400, 500 mil inscritos, eu já acompanhava ele. Peguei e falei, não, bora, eu tenho um carro. Pedi para o meu patrão um carro emprestado para levar ele para gravar. E, cara, desde então, mano, virou uma amizade. Eu me apresentei no canal dele, eles botaram o meu apelido de bigodinho, né? Aí eu comecei no canal dele rimando, fazendo rima. E a galera se apegou muito em mim, mano. Foi onde a galera, tipo, gostou demais. E desde então, todos os vídeos que a gente postava no canal do Jonathan, que botava bigodinho, era mais de um milhão de acessos. Fantástico, fantástico. Demais, mano. Foi aí que eu estreiei no YouTube, né? No canal dele, nós explodimos, né, mano? Galera, olha só a entrevista aqui que nós estamos com o Henrique Martins, o bigodinho. Olha a vista, gente. Foda. Olha o que é o bate-papo no Porsche Cash aqui na Porsche. E da Atlântica, né, mano? Meu Deus. Então, é sensacional a história. Uma história dessa, o cara contar numa avenida dessa aqui, né? Sensacional, né? Sensacional. E me conta, ô bigodinho. Antes de ser YouTuber, o que que é? Cara, então, rapaziada, isso que eu falo, mano. Até tem uns vídeos no meu canal que eu explico um pouco da minha história, né, mano? Tipo, eu fui um cara sempre que sofri demais na vida, né, mano? Tipo, nunca foi fácil pra minha vida. Nunca tive uma vida boa. Mas, graças a Deus, eu sempre tive fé em Deus. Foi o que me ajudou a hoje eu ser o que eu sou, né, mano? Antigamente, cara, eu já me envolvi com muita coisa errada. Já me envolvi com o crime. Não por maldade minha. Não por maldade minha, mas por, tipo, se envolver com as pessoas erradas, sabe, Tom? As amizades. Então, acabei que eu fui preso, mano. Fiquei dois anos e meio preso. Saí da cadeia, mano. E, tipo, foi um livramento pra mim, sabe, Tom? Sério mesmo, mano? Foi preso? Fiquei dois anos e meio preso, mano. Por estar na hora errada e no lugar errado, mano. É por isso que eu sempre falo com meus inscritos, mano. Cara, cuida das amizades, mano. Porque gente pra te levar pro meu caminho vai ter um monte. É. Agora, gente pra te ajudar quando tu precisa, não teria nenhum... Dois anos e meio preso. Dois anos e meio. É, é tempo, hein? É. A fita foi o seguinte, mano. Eu tinha uns amigos meus que eram do crime, né? Eu nunca fui do crime, mano. Sempre com um cara bom de coração. Nunca fui do crime. Mas eu andava com as pessoas que eram, né, mano? Entendi. Tinha uns amigos meus que eram do crime. Eles foram lá e fizeram uma cena, um assalto. E eu fui lá e tava junto na hora errada, no lugar errado, mano. Fomos dispensar o carro. E acabei sendo preso, mano. Fiquei dois anos e meio preso, fechado. E eu não quis ficar aguentar quem tinha roubado, né, mano? Quem tinha feito a cena toda. Então eu simplesmente assumi a bronca e fiquei dois anos guardado, mano. Pô, cara, sensacional. Essa eu não sabia. Tomei um tiro na cabeça. Super. Pô. Pô, cara, o cara é... Sufrido. E a cicatriz, ó. O cabelo tampa um pouco, mas a cicatriz é toda a cabeça. O cara é... É iluminado, hein? Sufrido. É iluminado porque, pô, o cara foi preso dois anos e meio. Levou um tiro na cabeça. Cabeça, mano. Fiquei 27 minutos em coma. Pô, mano. É mesmo? Juro, que ela é minha mãe, mano. Porra. Fiquei 27 minutos em coma, rapaziada. Também por outra história de eu estar na hora errada e no lugar errado. Por isso que tem aquele ditado de dizer, ó, hein? Diga com quem andas que eu te dizei quem és, né? Exatamente. Exatamente. Então o cara tem que cuidar sempre as amizades. Eu tinha meus amigos lá em Porto Alegre, né? Eu sou de Porto Alegre. Lá a cidade é muito diferente daqui, né, mano? Mas o crime roda por tudo lá. E, tipo, eu nunca fui do crime, mano. Mas eu andava com o pessoal que era. E é isso que eu falo, mano. Tipo, não dá pra andar com esse tipo de gente. Por quê? Porque a gente acaba tomando e sofrendo parto junto, mano. E eu tava numa parada de ônibus uma vez com três amigos meus que eram do crime, né? E eu parei pra conversar com eles, mano. Minha mãe tinha falado pra mim. Meu filho, vai no mercado e volta. Que tá muito perigoso. E eu peguei, fui no mercado e eu não escutei a minha mãe. Eu parei pra conversar com os caras. E no que eu parei pra conversar com os caras, a polícia chegou, mano. E eles trocaram o tiro e eu tava no meio e fui baleado na cabeça. Que louco, né? Dois amigos meus morreram na hora do confronto, né? E outro fui baleado na cabeça. Olha aí, gente. Que história sensacional, hein? Aí se eu contar pra ti, Tom, o que aconteceu, tu não vai acreditar. Eu baleado na cabeça, eu consegui me levantar. Tá? Baleado na cabeça. Eu fiquei, eu acho, uns dez minutos no chão. E me levantei e fui caminhando até a frente de casa, mano. Tu acredita? Juro pra essa luz que tá no céu, mano. Eu gritei no portão da minha mãe, assim, falei, ah, minha mãe abriu a porta. Isso, e a polícia vindo já, porque eu tinha levantado, né? Sim. E quando a minha mãe abriu a porta, eu desmaiei, mano. Eu consegui chegar até em casa ainda. Camei, eu acho que uma quadra. E me disse uma coisa, mas na hora do... Tu levou um tiro ali, um disparo. Mano, passa toda a tua vida na cabeça. Passa toda a tua vida na cabeça, mano. Esse bagulho que falam assim, que antes da gente morrer, passa toda a nossa vida na nossa cabeça. É verdade, tá? Sentiu a... Porque foi de raspão, na verdade, né? Ela pegou de raspão na minha cabeça. Eu tive que fazer uma cirurgia e tirar todos os estilhaços de dentro do crânio e do cérebro, né? Porque ficou estilhaço da pólvora aí do... E do crânio ficou no cérebro. Então eu tive que fazer uma cirurgia de... Fiquei dois dias internado, mano, na UTI, mano. Passando a cirurgia. Dois dias internado. 27 minutos em coma. Fiquei 27 minutos em coma, né? Aí eu consegui acordar do coma dentro da ambulância. E o... A pessoa que fez o disparo... Foi a polícia. Polícia militar. Porque foi quando assim, ó. Tipo, meus amigos, eles eram do crime, certo? Aham. Aí eles estavam já por todas, né, mano? Se eles fossem presos, eles iam tomar mais de 100 anos de cadeia. Entendi. Então estavam por todas, mano. Na hora que eles viram a viatura, eles atiraram contra a polícia, né, mano? E daí tu já viu, né, mano? Os caras meteram o bala de novo. E na hora não deu tempo de eu fazer nada, né? Eu tentei correr, mas quando eu vi já era tarde. E aí... Mas, bom. Enfim, acho que não era a hora. Acho que todo mundo tem a hora certa, né? Porque, pô, o cara há dois anos meio preso. Levar um tiro na cabeça. E caminhando até a porta de casa. Mano, caminhando até a porta de casa. A minha mãe fala até hoje, cara, que foi Jesus que me levantou e me levou até em casa. Ah, não é possível. Depois, fora isso, veio pra balneário. Aí, tá, passou toda essa cena. Eu mudei, né? Saí do... Eu tomei... Eu fui baleado antes de ir preso, tá? Antes de ir preso. Antes de ir preso. Eu fui baleado antes de ir preso. Aí, saí... Mano, mesmo depois de ter tomado um tiro na cabeça, eu ainda continuei me envolvendo com as más amizades. Aí, fui preso. Foi daí onde eu dei o basta, né? Foi daí onde eu falei, não vou mais andar com ninguém que faz coisa errada. Porque, tipo, senão vai... Eu vou acabar morrendo. É duas opções. Não, é cadeio, é caixão. Sim, já tinha um... Já quase fui morto e já fui preso. Então, pô, tem que mudar, né? Já tinha um aviso já dizendo, né? Tô te avisando, para. Tô te avisando. Foi daí... Olha a galera aí, ó. Foi daí onde eu comecei a mudar minha vida. Peguei um trabalho bom lá em Porto Alegre, conheci uma menina, comecei a namorar. E comecei na igreja e Deus mudou minha vida. Então, fiquei dois anos bem lá, depois de tudo que aconteceu, né? Minha mãe recebeu uma oportunidade de vir morar em Balneário. Aí ela veio morar em Balneário Camboriú e perguntou se eu queria que eu viesse para cá também, né, mano? Olha a galera chamando aí, ó. Galera, a galera já... O meu brother é teu brother. O meu brother é teu brother. Galera conhece. Aí, ó. O que é que tu chamando aí? O mano lá no bar, lá. O mano lá no bar. Vamos ver. O que é que tá? Oba! Eito! É isso aí, galera. Essa é a função de gravar aí, né? A gravação aí. Todo mundo conhece o cara. A galera fica... Tá louco, cara. A galera aí fica impressionado. Tamo... Balneário Camboriú. Mano, todo mundo para pra olhar, né, Tom? Como é que pode, né, mano? Cara, hoje o dia... Hoje tá top. Hoje... É um dia bonito, né, mano? Não tá chovendo. E o bate-papo também tá bem top aí. As coisas que eu não sabia do Henrique Martins aí. Mano, eu falei... Ó, eu tenho um vídeo no meu canal que eu conto um pouco dessa história. Mas detalhadamente vai ser exclusivo no teu, mano. Pô, louco. Olha aí, cara. Que privilégio aí. Pô, daí fora toda a tragédia que aconteceu. Então, daí tá. Daí começou a vir as coisas boas, mano. Minha mãe veio pra balneário. Aí eu resolvi vir pra balneário também. Cheguei aqui, conheci o Jonathan, mano. Comecei a gravar vídeo pro YouTube. E foi aonde eu me destaquei, mano. No YouTube foi aonde abriu as portas pra minha carreira, sabe, mano? Pra mim ter o que eu tenho hoje. Hoje são mais de 100 mil inscritos, mano. Então, tipo, é muito gratificante pra mim. Ver que eu passei por tudo aquilo. E hoje eu tenho o que eu tenho, né, mano? E no final desse podcast eu vou mostrar o meu maior sonho que foi realizado. Qual foi o vídeo que... Que deu aquele... Que deu aquele... Up. Up. Então, eu tenho um vídeo que se chama no meu canal do treteio com o dono da motorizada. Mais de 400 mil acessos no meu canal. E no canal do Jonathan eu tenho vários vídeos com mais de um milhão de acessos. Vários? Se pesquisar Bigodinho e Jonathan Santos, vocês vão ver ali. Os vídeos é tudo com mais de um milhão. E aquele sonho de gravar com alguém? Ah, mano. Tem um cara que eu gosto muito, mano. Que é um cara que eu acompanho direto. Que até por sinal ele me conhece, né, mano? Uma vez ele passou aqui em Modal e Camboriú e falou... Olha lá o Bigodinho que faz as rimas. É o Renato Garcia, mano. Esse cara é um cara que eu ainda vou gravar com ele, mano. Ele me conhece, né, mano? Porque ele sabe, eu gravo com o Jonathan. Sim. E, mano, é um cara que é um espírito, né, mano? Porque é um cara que começou do nada também, que nem a gente. E olha o que ele tem hoje. Sim, ele tá estourado, né? Quantos milhões ele tem de seguir de resquer? 23 milhões. Cara, é muita gente. 23. É muita gente inscrita, né? Então tá, galera. Tu sabe como é que é, né? Todo o cara que bate bate papo aqui na Porsche Cash dá um rolezinho com a Porsche. Caramba, mano. Olha aí, tá lá. Arroba Bigodinho. Arroba o Bigodinho oficial. Olha aí, galera, hein. Vou fazer uma historinha pro Instagram aqui, família. Não é? Esquece. Cara, sensacional. Faz sempre que a gente anda numa Porsche, né? Mais de 110 mil inscritos. Cara, uma história sensacional. Uma história aí. Superação. Todo dia vencendo na vida. Todo dia trabalhando, matando leão por dia. E tá aí. Com 110 mil inscritos. Arroba Bigodinho. Mano, é top, né? Será que a bichinha puxa, mano? Caralho, velho. Felicidade do caralho. Parece um brinquedo. O Tom já até enjoou, né, Tom? De tanto que eu, né? É, gente. Caramba, mano. É muito forte esse carro. Aí, tá tendo um campanatinho. Ah, não. É o alargamento. Aí, galera. Tamo aí na Avenida Atlântica. As máquinas trabalhando. As máquinas não param de trabalhar. As máquinas não param de trabalhar. Todo mundo olhando, mano. Todo mundo olhando. E ela é bem baixinha, né, Tom? É baixinha. Olha ali as máquinas trabalhando, caralho. Então tá, galera. Beleza? Tamo encerrando hoje a matéria aqui. O bate-papo hoje aí, ele com o Bigodinho. Isso aí, rapaziada. Desse jeito, mano. Ele que já tá com 110 mil inscritos no YouTube. Tá estourado aí. Muito obrigado aí. Olha a placa. Essa aqui é o meu sonho, tá, rapaziada? Demorei tanto pra conquistar ela. E hoje, mano, graças a Deus ela chegou. Só tenho a agradecer a todo mundo, tá, mano? Muito obrigado. E vai vir muito mais inscritos, tá, mano? Muito mais inscritos. Valeu, Tom, pelo podcast aí, mano. Tamo junto. Cara, muito obrigado aí pela oportunidade da entrevista aí. Então tá, galera. Vai acompanhando no canal lá. Vai ter mais entrevistada. Vai ter mais gente famosa aí. Obrigadão de novo aí. Tchau. Tamo junto. Pela força aí. Abraço. Tchau. 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 Obrigado.